Maria Gomes de Oliveira, esposa de Lampião, tornou-se conhecida nacionalmente por ser a primeira mulher a participar do cangaço. Após a sua morte em 28 de julho de 1938, em decorrência de uma emboscada contra o grupo, passou a ser chamada de Maria Bonita, um dos nomes mais conhecidos da história brasileira. Maria Didéia, como era chamada, rompeu com padrões de sua época por ser considerada transgressora para este período. Aos 15 anos, casou-se com seu primo, mas vivia infeliz e frustrada com a relação, até que Lampião apareceu e mudou sua vida por completo. Antes de se envolver com o líder do bando, Maria era dona de casa e, em 1930, tornou-se a primeira mulher da história a viver como cangaceira. Diferente de outras mulheres, ela entrou para o grupo de forma voluntária. A participação da figura feminina no cangaço era vista de forma coadjuvante. Entretanto, Maria Bonita possuía grandes habilidades de liderança e sabia manusear armas. Tal fato a tornou uma das mulheres mais conhecidas da história do cangaço. Bonita e atraente, tinha o costume de usar seda e joias delicadas, mas para andar pelas terras do sertão nordestino, ela abandonava os acessórios de grande valor para dar vez a botas feitas de pele de animais. Ao longo de seu relacionamento com Lampião, enfrentou inúmeros contratempos, como traições e uma gravidez repentina. Sua união teve como fruto o nascimento de uma menina, chamada Expedita Gomes de Oliveira Ferreira, que por conta das regras do cangaço foi entregue a um fazendeiro. Embora existisse diferença entre os gêneros, isso não impediu que Maria Didéia fosse brutalmente assassinada como os demais membros do sexo masculino do bando. Ao lado de seu marido Lampião e de outros integrantes do cangaço, Maria Didéia, na época com 27 anos, foi surpreendida pela polícia durante uma emboscada. No dia 28 de julho de 1938, enquanto o bando estava acampado na Grota de Angicos, Em Poço Redondo, no Sergipe, a Polícia Armada Oficial, conhecida como Volante, atacou de surpresa Lampião e seus seguidores, entre eles, sua esposa. Na ocasião, Maria Bonita viu nove cangaceiros serem brutalmente assassinados pela polícia. Assim como Lampião, os outros integrantes foram mortos a tiros e posteriormente degolados pelas autoridades. Maria tentou escapar, mas foi baleada no abdômen e nas costas. Pelo oficial José Panta de Godói. Nem bem cessado os tiros no salão da Grota de Angicos, Santo desce a ribanceira no primeiro momento e se aproxima da barraca de Lampião. Uma temeridade. A fumaça leva o afoito a tropeçar em cadáveres. Embora deva tê-lo envolvido numa cortina de salvação, é de se imaginar. Chega ao pé da craideira. Maria Bonita, atingida por apenas um tiro transfixante dado pelas costas, à altura da almoplata esquerda, com orifício de saída sob a clavícula, pouco acima do coração, do qual podia ter escapado. Reconhecendo o amigo de outrora, o soldado santo, a rainha do cangaço ensaia o meu sorriso e lhe dirige um apelo. Galeguinho, pelo amor de Deus, não deixe acabarem de me matar. Um filete de sangue desprende do orifício da bala a cada palavra soprada. Noratinho e Abidon se aproximam. Santo os contém. Não, não, não atire, por favor, vamos ouvir o que ela está tentando dizer. Abaixam-se os três para ouvir o que ela sussurra. Quando o santo bate a mão de um cigarro para lhe oferecer, Zé Panta chega na carreira e atira por cima dos companheiros. Justifica o direito de terminar de matar a bandida por ter sido o autor do primeiro tiro que a alvejara. Dado de cerca de 15 braças de distância, ruge para os companheiros. Atingida no ventre pelo segundo disparo, A cangaceira tem apenas alguns momentos de vida. A poucos metros de distância um do outro, Lampião e Maria Bonita estão mortos. A separá-los, há a grande pedra pontuda por trás da qual lhes ficava a barraca. Constatada a eliminação da realeza do cangaço, o festejo rude tem início ali mesmo. Em volta da coberta, logo que amai na troca de tiros. Para soldados encharcados, bocejantes, famintos, flechados por espinhos de todos os tipos, a barraca do casal finado não era menos que um oásis. Havia doces, carnes em conserva e bebidas em abundância. Além da bênção das bênçãos, o café quente. Ao lado de itens que aguçaria a curiosidade dos leitores de jornais, há exemplo do arquivo do chefe, metido em bornau, contendo todas as cartas e bilhetes que lhe dirigiam os fazendeiros amidos do peito. Santo repassou o facão para a panta de Godói, o outro companheiro cruel, para golpear Maria Bonita, tal qual um samurai. O sangue dos dois se misturaram na mesma lâmina, formando um só coágulo. O massacre durou 20 minutos, com gritos, fumaça, risadaria, e os soldados ainda davam vivas à polícia e graças a Deus. Cabeça rolando no chão em cima de folhas molhadas, os soldados, sem nenhum escrúpulo, levantaram a saia dela com a boca do fuzil para ver o que vestia por baixo. Outro macaco, Venceslau, pegou os dois bornais dela. Ele ficou com um, e eu com o outro. Descreve Panta de Godói. No dele estava 99 contos, e no meu 18. No bornau de Maria do capitão tinha mais de meio quilo de ouro. Peguei ainda a cartucheira e o cantinho de lampião e não devolvi. E sem demonstrar constrangimento, Panta de Godói descreve mais detalhes de suas atitudes macabras, como se feitos heróicos fossem. Depois da degola de Maria Bonita, tive que bater no osso, saiu muito sangue, enfiei o dedo dentro do tutano e barriei. Significa tapar, porque tudo era um branco danado. O balaz que ela tinha levado saiu de lado e sangrava muito. O corpo foi pepinado, como se faz em carnes bovinas para amaciar. O corpo de Maria Bonita sem cabeça, vestindo mescla azul, era vez por outra levantado numa distração macabra. Em seguida e rápido era feita a caça ao tesouro de modo presuroso. Os dedos foram cortados para retirar os anéis. Os onze corpos do bando e sem cabeças ficaram espalhados e abandonados ao redor da Gruta do Angico, em Sergipe, servindo de banquete para os urubus. Isso aconteceu na quase madrugada de 28 de julho de 1938. Hoje, Maria Bonita é mito. Mitos não morrem. Música Música O que é isso? O que é isso?